Hã? Hã? O que? Aquele rapaz que tá vindo aí hoje, te chamou de doutor? É. É mesmo? Você viu que o rapaz hoje me chamou de doutor? Doutor? É, me chamou as duas, três vezes. Chamou de vovô, né? Não. De vovô? Depois eu vou te chamar de doutor. Você tá filmado. Escuta. Domingo é dia 100. Pede cachimbo. Nós pode marcar um churrasquinho pra domingo? Mas não é que nós pode. Vai fazer, porque domingo é aniversário do João. 60 anos. Ah, é? Aniversário do seu pai? É. Então, tá marcado já. Ah, então bem. Já tá marcado, já. Você tá dormindo no quarto. Ah, é? Você tá dormindo no quarto. Aí. Com direito a bolo e tudo. Tá me falando agora, porque até agora ninguém me lavou o bolo. Ah, não sei. Eles falaram aí ontem. Natália, Gabriel, Marina. Se você escutou ou não, isso eu não sei. Não preste atenção. Não preste atenção. Puxa. O churro já tá aí. Se você escutou ou não. Se você escutou ou não. Obrigado.